É cabível a interposição de recurso em sentido estrito, no prazo de 0,5 dias, contra a decisão de rejeição da denúncia ou queixa, com abertura de vista para a apresentação das razões em 0,8 dias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá a apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. § 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constaram as razões e o pedido do recorrente. § 2º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da denúncia ou o pedido do recorrente.